Dois milhões de beneficiários do INSS ainda precisam comparecer aos bancos para comprovar que estão vivos. Quem não fizer a renovação de senha até o final deste ano, poderá ter o benefício suspenso. Mais detalhes ao vivo com Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldir. Quem recebe o benefício do INSS e ainda não foi ao banco fazer a revalidação da senha, precisa ir até o fim do ano, como você disse, no banco onde recebe o benefício com um documento de identidade com foto válido em território nacional, como, por exemplo, o RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Ronaldo Souza, do INSS. Ronaldo, e aquele beneficiário do INSS que está mais velhinho e não tem condições de ir até o banco fazer a revalidação da senha? O que ele deve fazer? Beneficiário que normalmente já tem essa dificuldade para se locomover, ele possui um procurador cadastrado junto ao INSS. Basta que esse procurador vá até a rede bancária e faça a comprovação de vida do beneficiário. E aquele beneficiário que mora no exterior? Quem está no exterior procura o consulado do Brasil, no país onde a pessoa está residindo, preenche o formulário de comprovação de vida e encaminha pelo correio para a unidade do INSS aqui no Brasil. Aquele beneficiário do INSS que não for até o banco no fim desse ano, ele tem o benefício interrompido até ele fazer essa revalidação da senha? Essa é a ideia? Exatamente. Nós vamos ter a interrupção, vamos executar a interrupção do pagamento desse benefício até que o segurado compareça à rede bancária para fazer a revalidação da senha. Essa atividade, essa interrupção é devido à suspeita de pagamentos indevidos após o óbito de beneficiário, para evitar essa situação. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Agilei.